o cookie home 9 é um suporte para pratos papel toalha ele vem com dois trilhos pequenos três pecinhas brancas e três parafusos os trilhos é anexado nessa pecinha branca conforme está aí a peça branca e parafusada e o trilho encaixado nela são dois pequenos trilhos e neles é colocar o suporte a prato e talheres e o suporte de papel serve papel toalha papel alumínio é muito útil e muito fácil a instalação e o valor que é um pouquinho salgado 149 90 e também vem com seis ganchos grandes eu acho que valeu a pena porque cada gancho desse é bem caro e é bastante útil bom e olha aí o tanto de coisa que dá para colocar nele é muito legal e aí e aí e aí e aí